O Soma é uma abordagem que foi idealizada mesmo para pessoas como você, que faz experiência somática. São ferramentas mais avançadas do toque e do movimento que vem auxiliar na renegociação do trauma. É importante trabalhar com a estabilidade do corpo. Então o corpo, quando está mais estável, fica muito mais fácil para o cliente encontrar mais segurança. Quando estamos trabalhando com a experiência somática, podemos acessar estados emocionais que foram traumáticos. E no momento que a gente acessa esse estado emocional, o cliente regride. Ele regride para qualquer estágio de desenvolvimento aonde a memória imatura permanece. Esta habilidade de fazer esse diagnóstico bastante rápido e sucinto é um fenômeno e exige muita intuição do terapeuta. O terapeuta precisa estar no embodiment dele, ele precisa estar no corpo, com a consciência corpórea para ele estar, ser com o sujeito e voltar e co-regular com ele. E isso é uma arte. Nosso trabalho é uma arte. Então a gente precisa sempre afinar o nosso instrumento. Nosso instrumento é nosso embodiment, nosso corpo. Então Soma vem retomando a rapidicidade, quer dizer, a capacidade de se adaptar à vida na Terra, através do toque, do movimento, evocando a inteligência inata do corpo para reverter os sintomas numa vida saudável. Legenda Adriana Zanotto